Jajadão de virgulana, aqui na camisa, cabelão na gilinha, nem precisa de gel Hoje eu fui alito, rei da tesourinha, se até careca quer cortar no Manoel E é uma favela, ouvindo o volume da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali, que os vizinhos da quebra